Música Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós receberemos aqui na seta o pessoal da Latex São Otto Fazer o fato de validar a máquina que foi personalizada, customizada para eles, para luvas Música Tá, meu nome é Leandro, eu sou da Latex São Otto Viemos a Cetro atrás de uma máquina Flowpack para a produção de embalagem de luvas domésticas E essa solução seria para a gente aumentar a produtividade da empresa e ter um ganho aí na concorrência O nosso processo era 100% manual, hoje estamos trabalhando para desenvolver com essa máquina O processo automatizado e ganhar produtividade Música 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 Música